Olá pessoal, mais um vídeo aqui pra vocês, acho que pelo menos é tudo topete alemão, esse aqui é um topete alemão, olha que lindo, esse aqui é o que? Topete alemão, é? Mas é o que? É um intenso, milânico? Aqui pessoal, tecnologia, você passa aqui e sai até o nome do criador, Roberto de Azul de São Paulo, topete alemão, topete alemão, vermelho, intenso, milânico, topete alemão, olha que maravilha, vermelho, intenso, milânico. Esse aqui, seu professor, seu Pedro, seu Pedro, olha o seu Pedro aqui é na parte de tecnologia pra identificar a cor. Francisco Humberto da Costa, Fortaleza, Ceará, esse é um topete alemão, canela, topete alemão, com canela pessoal, dá uma olhada aí, olha que lindo, o criador é como o nome do criador? Ceará. Ceará? É, Francisco Humberto da Costa, Fortaleza. Francisco Humberto da Silva, Fortaleza, Ceará. Maravilha. Maravilha. Vamos mostrar mais aqui, você passa com a tecnologia na mão? Ah, você quer ver isso aí? Quero ver. Isso aí é o pai do moço, eu acho. Será? É o Clécio, eu acho que é. Esse aqui é o mais famoso Cresce? Esse aqui é o Clécio, o Clécio no growth design era um cl Redmi, ele é o pai do großer, pai dele, né? É o cruzamento usando o creche. Maravilha. Pessoal, agora nós estamos aqui no setor do que será de Lancashire. Olha que coisa mais linda. Olha aqui. Minas Gerais. Aqui, campeão. O criador é José Luzia de Andrade. Minas Gerais, Oliveira. Que canário é esse aqui? É o Lancashire. Canário Lancashire. Aqui é tudo Lancashire. Conhece o canário Lancashire? Ele é grandão. Igual a raça do Lancashire. Que canário grandão. Que coisa linda. Olha isso. Tá comendo, filho? É, né? Que vergonha. Olha que canário lindo, pessoal. Lancashire. Olha só. Que canário lindo, cara. Olha o capião. É, mas também é ele. Olha esse. Olha aqui, ó. O Lancashire é bonito, pessoal. O terceiro lugar. Olha aqui, ó. Olha esse aqui, ó. Parece um grandão, rapaz. Muito bonito. É. Tamo junto, pessoal. Eita agora, hein. Pessoal, eu quero mostrar, mostrando aqui pra vocês os canários Yorkshire. Olha aí, só. Esse aqui foi em quarto lugar. É muito canário, pessoal. É muito canário, pessoal. Pra gente se perder aqui, viu? Olha só. Ei, Miro. Olha aqui, Miro. Olha aí, olha só que lindo. Ó, ele tira ele pro campeão. Essa é a raça Yorkshire. Esse caralho é muito bonito, né, pessoal? É esse aqui, ó. Campeão, pessoal. Olha aí. Caralho belânico, né? Vou mostrar um pouquinho que eu usei o Yorkshire pra vocês verem. Né? Olha o Yorkshire aqui, ó. Olha que lindo. Olha só que bonito os canários. É muito canário. Perdei de vista, né? Olha aqui. Olha aqui. Ó, esse aqui, ó. Foi campeão pelo jeito, hein? Esse é o quarteto, pessoal. Olha, o quarteto, ó. Olha que lindo, pessoal. Maravilha, né? Olha só. Show de bola, pessoal. Eita, maravilha, hein? Muito bom. Pessoal, agora nós já estamos no outro sagão aqui, ó. Esse aqui são os Scotch Fancy, né? É uma raça que eu também vou estar criando. Olha aí que lindo. São canários lipocômicos. Mas aqui do outro lado tem canário também de couro, né? Olha só. Pessoal, dá uma olhada nisso. Olha como é que some, tá vendo? Maravilha, né? Pessoal, aqui nós já estamos no outro sagão. Olha só isso, pessoal. Que coisa mais linda que é. Né? E aqui estão os Canários Gloster, né? Canários lipocômicos. Olha aí. Pessoal, é muita ave. O campeão aqui, ó. Não gosta de canário Gloster, pessoal aí, ó. Gloster pro lado de cá. E pro lado de lá uns Five Pants. Olha que bonitinho. Olha que gracinha os Five. Pessoal, dá uma olhada aqui. E agora nós estamos aqui no setor. Pessoal, eu mostro aqui pra vocês. O... Esparolinha. Mas olha, ó. Esse aqui, pessoal, foi campeão, ó. Olha o tamanzinho disso. Olha que gracinha. Olha assim. Ô, beleza? Que bonito, né? Vamos ver aqui, ó. O que é o processo? Tá bom? Muito grande, né? Muito grande, que né? O passarinho, né? O evento é grande, o passarinho. Parece uma... Pequenininho. É mesmo. Muito legal, pessoal, né? Olha o tamanho. Olha o tamanho, rapaz. Esse é miniatura, hein? Legal demais, né? É. É. É isso aí, pessoal. Vamos ou não? Vamos conhecendo aí. Pessoal, olha aqui pra vocês... Olha essa coisa mais linda isso aqui, pessoal. Olha aí, ó. Aqui deu esses canários de cor, né? Maravilha, né? Eita, glória, pessoal. A gente fica mais perdido aqui, né? É isso aí, pessoal. Lindo demais, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau.